Quando estou com pressa eu faço essa, sobremesa muito rápida, fácil e econômica. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em um liquidificador comece adicionando uma xícara de chá de água gelada. A medida da xícara que estou utilizando é de 240 ml. Em seguida acrescente uma xícara de chá de leite em pó. Ligue o liquidificador em potência máxima e deixe bater até o leite dissolver por completo. Quando isso acontecer acrescente uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e um pacotinho de suco sabor maracujá. O pacotinho de suco que estou utilizando tem 25 gramas. Agora ligue o liquidificador em potência média e deixe bater até ganhar consistência de mousse. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Se precisar, desligue o liquidificador e com a ajuda de uma espátula empurre o restante do suco para baixo, assim como estou fazendo, para bater melhor. E continue batendo. Esse é o ponto ideal. Você pode parar de bater. Por fim, acrescente de 3 a 4 colheres de sopa de chocolate granulado ou confeitos de chocolate de sua preferência. E com a ajuda de uma colher, misture tudo levemente, assim como estou fazendo. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Após ter feito isso, passe todo o mousse para 3 copos de 200 ml. Eu estou utilizando copos descartáveis, mas você pode utilizar qualquer um da mesma medida, ou algum recipiente que tiver em casa. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Agora leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 2 horas. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!